Fala, galera! Começando mais um vídeo aqui da série Aprendendo o Violão, aqui do Cadê a Nota. E hoje eu vou falar de uma técnica nova que eu tô aprendendo, que faz parte do estudo de uma música que eu tô quase conseguindo tirar, mas eu não consegui tirar tempo de tocar na última audição da escola, então não vai ser agora que vocês vão me ver tocando ela completa, mas logo mais ela vai sair. É uma música da Adele, a técnica chama Palm Mute, e eu vou falar um pouco mais da técnica e outras características da música, mas logo depois da vinheta. Galera, a técnica da vez é a Palm Mute, ou é palma mutada, ou mutando com a palma da mão, ou alguma coisa desse tipo. Se vocês olharem em cifras ou tablaturas do Songster, essa técnica parece indicada como um PM em cima da tablatura, da partitura. E eu não sabia o que era esse PM, agora eu aprendi, é de palma e mult. Que é basicamente você tá mutando a nota, deixando ela abafada com a palma da mão, aqui encostando no canto do violão, das cordas mesmo. Então a nota, a ideia é que a nota ressoe, só que abafada, tá vendo? Meio apagadinha, meio murcha, meio xoxa, capenga. Tá vendo? Porque se eu só tocar a nota... Mas se eu tô abafando aqui, encostando o canto da minha mão, aqui na corda, tá vendo? Sai mais abafado. E dá pra ver que tem uma nota. Só que tá abafado, tá vendo? E essa técnica também é bastante utilizada, eu já tinha visto um pouco dela, vendo uma música do Bon Jovi, It's My Life, se não me engano, que é uma música que essa técnica do palma e mult fica muito interessante quando você tá usando a guitarra com um pedal de distorção ligado. Isso é um som bem maneiro. Não vou mostrar isso agora pra vocês, mais pra frente eu mostro como fica. mas é interessante. E é interessante que essa técnica é usada durante a música inteira da Adele, chamada Rolling in the Deep, vocês devem conhecer. Escuta um trechinho. E essa música é basicamente o tempo inteiro ela abafando. E é muito interessante. Eu não vou mostrar também pra vocês, como eu ainda tô tirando a música, eu não vou mostrar eu tocando ela inteira, não vou mostrar todos os acordes, mas se você, assim como eu, também tá estudando e quer tirar a música, dá uma olhada no Songster, que ela tá bem completinha. Vou deixar um link aqui na descrição, se você estiver estudando também, vale a pena dar uma olhada, tá? Essa técnica do palma e mult, que vai na música inteira da Adele, basicamente, na Rolling in the Deep. Palma e mult você precisa... É muito de feeling, e é isso que eu acho que eu não consegui ainda tirar ela completa, que é justamente deixar ela no ponto, deixar o abafado, o gordinho da mão aqui, encostando nas cordas, numa altura certa daqui. Porque se você deixar muito pra cá, abafa demais. E se você deixar muito pra fora, não abafa e sai a nota. Então tem que ser numa posição aqui certa. E daí isso é muito treino e feeling, e acho que até por isso eu não consegui tirar tempo, não tá perfeito, eu tô errando muito ainda. Mesmo porque tem a questão de se vai tocar de pé, já muda a pressão que você põe na corda, que não pode colocar muita pressão também, senão abafa demais. Então tem que deixar nem muito pra frente do braço violão, nem muito pra cá, e não pode fazer muita força e nem pode ficar muito leve. Então é feeling, é treinando, é o sentimento mesmo, sabe? É você ir treinando até ver que a corda tá soando, parecido com a música que você quer tirar. E daí é até interessante, como eu tô vendo Rolling the Jeep, que eu toco escutando ela, dá pra ter esse sentimento, esse feeling, escutando a música junto e ver como tá soando o violão lá, e como tá soando comigo fazendo, e tentar chegar o mais próximo possível. Eu sei que é confuso, mas quando eu conseguir tirar a música completa, eu trago pra vocês verem isso. Mas esse é o palm mute, e ele é muito usado com power chord também, que são aqueles acordes, os acordes à quinta, que são basicamente, é a mesma nota repetida aqui junto com a quinta, que você vai tocar sempre com duas ou três cordas só aqui. Muito rock usa esse tipo de acorde de quinta também, o power chord. E a Dell inteira é power chord com palm mute. E é interessante que se você for ver, então, Rolling the Jeep tem muito em comum com várias músicas de metal e músicas pesadas que tem aí no rock, tá? Mas vamos lá, Rolling the Jeep. Além da questão do palm mute, que eu vou continuar treinando, que você tem que acertar essa distância aqui pra conseguir sair certinho, ela tem uma série de particularidades. Inclusive, um ponto interessante é que ficar muito tempo fazendo, a música inteira fazendo palm mute, é meio cansativo, porque... E até vale um treino pra outras músicas que você tá tocando com palheta. Porque você tem que deixar a mão aqui parada pra abafar as cordas, sem ficar balançando muito, e mexer só os dedos pra mexer na palheta. Pra tocar só palheta, né? Mexer só os dedos e deixar a mão parada. E isso é extremamente cansativo, ainda mais pra mim, que ainda não tem esse domínio tanto de usar palheta e tal, então isso cansa bastante. Mas vamos lá, então. Particularidade de Rolling the Jeep, motivos que tornam essa música tão complexa, interessante, e porque eu não consegui tirar ela ainda completa, né? Ela é toda com power chord, então já é um tipo de acorde que eu não tô muito acostumado, porque geralmente eu tô acostumado com esses acordes mais... acordes maiores e menores que a gente usa em músicas da Ligia Urbana, ou músicas de rock, ou pop mais comuns, que a gente tá mais habituado. Power chord é muito usado em rock, rock pesado, que são acordes mais marcados, rock chords mais fortes. E eu não tô muito acostumado simplesmente a usar esse tipo de acorde, tá? Não é um acorde melhor ou pior que qualquer outro, você tem sem preconceito pros acordes, sem bullying, mas é um que eu não tô muito acostumado a usar, então isso faz com que eu tenha mais dificuldade. Então assim, tem o lance de tá sempre esses três, essas três dedos, né? Vai ser sempre aqui o indicador aqui na frente, e os outros dois dedos aqui, duas casas pra baixo, isso é uma forma meio padrão do power chord, vai ser sempre assim. Então na música, todos os acordes que tem, tem que ir sempre movendo a mão nesse mesmo formatinho, esse mesmo carimbinho aqui de power chord, e isso eu tenho uma dificuldade de fazer isso, e conseguir constantemente tocar isso durante a música. Então é uma dificuldade extra. Tem o fator também do palm mute em si, porque pra fazer sentido o palm mute, você tem que tocar só nas cordas que você tá abafando, né? Que geralmente vai ser aqui as três de cima, as três que você tá usando. E se você não for bem preciso na palhetada nesse sentido, acaba esbarrando nas cordas de baixo, e acaba saindo um som vazado, sabe? Um som das outras cordas. Então isso tem que tomar bastante cuidado. Além disso, a música da Adele tem uns pontos que os compassos, os primeiros compassos dela, você vai fazer um e dois e três e quatro, beleza, quatro por quatro. Só que na troca, quando você entra no próximo compasso, ainda tem uma nota no acorde anterior. Então você só vai trocar depois de uma batida do primeiro compasso. Então é meio assim, ó. Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três... Esse um já tá no próximo compasso, sabe? Então sempre tá vazando uma nota de compasso naquela montagem de acorde. Isso é um ponto diferente e tá bem ilustrado no Songster, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Então é tipo... Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três e quatro... E ela tem uma pegadinha também que corta o compasso na metade. Então fica tipo... Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três e quatro e... Um e dois e três e quatro... Um e dois e três e quatro... Tem essas troquinhas rápidas ainda que confundem ainda mais. E mais interessante ainda que tem esse padrão no começo da música que é um e dois e três e quatro e você ainda tá no acorde anterior. Um e dois e três e quatro. Só que quando você muda pra outra parte da música que é um... Uma escalada, digamos assim, né? Um entre trechos da música. Interlúdio talvez seja o nome disso. Você começa a tocar os quatro acordes na cabeça mesmo. Daí não tem mais essa nota vazando. Que é tipo... Um e dois e três e quatro... Um e dois e três e quatro... Um e dois e três e quatro... Sabe? Então tem essa. Além disso, essa música tem uma outra particularidade muito interessante que... Um tempo inteiro de palm mute. Só que chega uma hora no refrão, depois do refrão, quando volta pra letra de novo, que simplesmente o violão para. Então a Adele, ela fica cantando com um batuquezinho. Então tipo, vai... O Lucas comentou comigo que isso aqui faz parte do fingerstyle também, você ficar batucando aqui no violão. Vou aprender mais sobre isso. Posso comentar melhor sobre isso num outro vídeo. Ainda não tenho nenhuma base pra falar, tá? Mas é interessante que assim, simplesmente termina o refrão numa das partes da música e começa a repetir com... Sem violão nenhum. Daí você pode ficar batucando no violão. E essa música tem uma outra particularidade também que ela começa... O primeiro trecho inteiro dela é basicamente voz e violão. Depois entra o resto da banda. Então é... Por isso até que eu não consegui tocar na audição essa música ainda. Porque tem que estar muito certinho. Porque no começo vai ser só o violão e a voz. E o violão ainda meio que vai marcar o tempo da música. Então é... E o violão marca o tempo pra bateria depois entrar junto e seguir o tempo do violão. Então é... É muito complexa essa música e ela tem vários pontinhos pra você prestar atenção quando tá tentando tocar. Bom, gente. Era isso. Eu queria só mostrar um pouco da técnica do palm mute, né? Que é essa questão de abafar a corda. Que eu ainda tô tentando treinar e estudar. É... Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Posso fazer um outro vídeo depois falando sobre palm mute em músicas de metal com pedal de distorção. Eu trago a guitarra aqui. Quer dizer, monto a guitarra aqui pra vocês verem. E... E trago o pedal de distorção também pra vocês darem uma olhada como fica o som. Mas só se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E se vocês quiserem também, depois, quando essa música estiver pronta, completa, quando eu conseguir tirar ela inteira, eu trago aqui e mostro pra vocês como tá ficando. E de repente, até a Thalita cantar junto. A gente faz um cover aqui de voz e violão. Quem sabe? Mas a gente só vai fazer se vocês pedirem nos comentários, hein? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, vai ter o link aqui, tá na descrição, se você estiver tirando a música que se der Rolling the Deep no som, você pode dar uma olhada, tá bem legal a cifra lá, a partitura. E eu espero que a questão do palm mute tenha sido só uma introdução do tema pra vocês, tá? Porque eu tô aprendendo ainda, então eu ainda... Não tá perfeito. Tá longe de tá perfeito, de sair o som mesmo. Então, é... Espero que tenha sido um gatilho pra vocês irem procurar em outros profissionais falando sobre o tema e pra poder estudar um pouco mais. Espero que tenha ajudado, pelo menos, pra despertar essa curiosidade que a gente vai estudando assim como eu. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like se você gostou. Comentários à vontade aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.